Galaxy A23, tem muita coisa que você consegue fazer nesse aparelho e nesse vídeo eu quero trazer pelo menos as principais pra você assim utilizar melhor ele, né? Então bora lá! A primeira coisa que eu quero aqui te mostrar é a possibilidade de configurar o seu celular para que ele não fique irritando os seus olhos, você precisando forçar a sua vista a olhar pra ele, né? Por conta do brilho que temos aqui presente. Pra você fazer isso, é só você vir aqui em configurações e aqui dentro você entra na área de visor. Aqui dentro de visor vai ter esta opção proteção para conforto ocular. Eu vou aqui ativar ela e perceba que o celular ele ficou um pouco mais amarelado, ele tava mais branco e agora está mais amarelado, mas caso você não conseguiu perceber tanto, eu vou aumentar a intensidade para o máximo. E vou desligar e ligar novamente pra você conseguir perceber a diferença que deu. Por que isso acontece? Porque está mais amarelado. O celular, ele tem muita luz azul presente e essa funcionalidade, ela vem para ajudar a diminuir essa quantidade de luz azuis para os seus olhos. Agora, a segunda funcionalidade que eu quero te mostrar, que os celulares ele tem aqui no Galaxy A23, a possibilidade de bloquear e desbloquear o aparelho através do botão Power que está bem aqui. Pra você conseguir fazer isso, você precisa também vir aqui em configurações e aqui dentro você vem na área de biometria e segurança, que é essa bem aqui. E olha só, nós temos aqui várias opções, mas no caso a gente vai utilizar essa segunda, impressões digitais. Perceba que aqui no meu caso, deixa eu desbloquear aqui, eu tenho duas impressões digitais já ativas. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou remover as duas para assim a gente fazer do zero. Removi, vou agora adicionar uma impressão digital e eu vou vir aqui em continuar, vem trazendo agora pra mim o desenho, a informação de como eu devo proceder para que adicione a impressão digital. Eu posso escolher qualquer dedo de ambas as mãos. Eu vou utilizar aqui o meu polegar e eu tenho que colocar, retirar e colocar novamente, mudando um pouquinho a posição para que o celular consiga reconhecer a minha digital. Então eu estou aqui fazendo, deixa eu fazer aqui mais rapidinho para acabar mais rápido e pronto, a minha impressão digital foi adicionada. Eu acho legal, recomendo colocar mais uma impressão digital do mesmo dedo. Você tem a possibilidade aqui no Galaxy A23 de colocar até três impressões digitais. Mais duas, já vai ficar com uma facilidade maior para que o reconhecimento do seu dedo, ele ocorra. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Pronto, está agora adicionado a minha impressão digital duas vezes para ficar mais fácil de desbloquear o aparelho. Vou fazer agora o seguinte, vou bloquear ele aqui e vou colocar a minha impressão digital para ver se ele desbloqueia. Vamos lá, olha só, desbloqueou. Novamente, deixa eu colocar aqui novamente. E olha só, rapidinho, o desbloqueio acaba ocorrendo. Uma outra funcionalidade muito boa para que o celular não fique bloqueando é a funcionalidade de manter sempre a tela ativa através dos seus olhos. Porque o celular, através aqui da câmera frontal, ele reconhece que o seu rosto, o seu olho está em posição de frente com a câmera e com isso a tela nunca é apagada. Só mesmo se você colocaria pelo celular para baixo ou deixar em uma posição em que ele não pegue mais o seu rosto. Agora, para você fazer isso, você vem aqui em configurações e procura pela opção de recursos avançados, que é essa bem aqui. Aqui dentro, você vê nessa daqui, movimentos e gestos. Aqui dentro, veja que a minha já está ativada, que é essa opção, a tela ativada durante a visualização e assim ele vai fazer o reconhecimento. Recomendo também você colocar, caso você não queira ter aquele problema de estar mexendo no celular, parou um pouquinho e ele acaba apagando a tela. Agora, digamos que você é uma pessoa que fica bastante tempo utilizando o celular, talvez até um aplicativo em específico e gostaria de talvez definir um período máximo que você possa utilizar esse aplicativo. Saiba que aqui no Galaxy A23 você consegue fazer isso. Pois é, você vem aqui em configurações, nessa opção aqui, bem em cidade digital e controles parentais. Aqui dentro, nós temos essa segunda opção, temporizadores de aplicativo. Quando você está nessa opção, você tem aqui todos os aplicativos que estão instalados em seu celular e está vendo esse ícone aqui de um tempo, naqueles tempos de areia. Você clica nele, como eu vou fazer aqui agora, por exemplo, aqui no Drive e eu consigo agora estabelecer um período em horas e minutos. Vou colocar aqui, por exemplo, 12 horas e dar um OK. Agora perceba que ele veio aqui para a área de cima. E o que vai acontecer? Quando eu estiver dentro desse aplicativo e o tempo for passando, ele vai monitorar para mim o quanto do tempo que eu estabeleci já se passou e o quanto falta para concluir. E agora eu quero te mostrar, já mostrei como é que você faz o bloqueio e o desbloqueio através aqui da impressão digital no Galaxy A23, mas é possível também você desbloquear o aparelho através do seu rosto, pois é, o reconhecimento facial. Para você conseguir fazer isso, é aqui em biometria e segurança e você vem aqui em reconhecimento facial. Perceba que eu já tenho aqui um rosto até já ativado. Eu vou remover esse registro para mostrar para você como é que funciona. Primeiro você vem aqui em registrar o rosto, ele vai trazer essa informação. Você vem aqui em continuar e agora isso já vai acontecer. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que posicionar o meu rosto na câmera frontal. Eu vou fazer isso aqui agora e ele vai começar a fazer um reconhecimento. Deixa eu ver se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo aqui. Ah, acho que está pegando aí, né? Ele vai começar a fazer aqui um reconhecimento do meu rosto e com isso, olha, ele não está conseguindo detectar. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ah, beleza, ele está conseguindo agora detectar. Então, com esse reconhecimento concluído, está em 60%, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, se que não está dando certo com o celular junto. Feito. Maravilha. 100% concluído. Agora, eu já deixo aqui ativado, coloco um concluído e pronto. O registro está feito. Como eu vou saber se realmente aconteceu? Da seguinte maneira. Vou bloquear aqui o aparelho, vou só apertando o botão palma, né? Sem desbloquear. Está vendo que tem um cadeado aqui em cima? Esse cadeado está fechado. Se eu posicionar agora aqui o meu rosto para que ele venha fazer o reconhecimento, ele abre o cadeadozinho. Com esse cadeadozinho aberto, eu consigo desbloquear o celular. Agora, eu quero mostrar para você como você consegue deixar o celular ainda mais sensível ao seu toque. Isso é uma coisa legal para o comando, a resposta, ser mais fácil de ocorrer. Para isso, você vem aqui novamente em visor e aqui dentro de visor, você procura pela opção sensibilidade ao toque. E essa bem aqui, a minha já está ativada. Com isso, ele vem informando que vai aumentar a sensibilidade do toque na tela para utilizar até os protetores de tela, né? Que no caso aqui, quando você estiver no protetor de tela, você vai ter uma maior facilidade para o desbloqueio do celular. Você é fã da Samsung e gosta desses celulares, aprender mais sobre eles? Então, eu quero te convidar a fazer parte da família compra aprovada. É isso mesmo. Se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim, você sempre fica por dentro quando eu trago um vídeo novo, que não é só sobre Samsung, não. É sobre Xiaomi, notebooks, fones de ouvido e muitos outros produtos eletrônicos. É claro, com a minha opinião sincera. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Então, agora eu quero te mostrar uma outra funcionalidade muito boa para que você não fique agredindo os seus olhos. Você vem aqui em configurações, na área de visor, e procura por essa opção brilho adaptável. No meu celular já está ativado. Eu vou mostrar para você agora como é que funciona. Vou colocar aqui a luz no máximo. Percebe que o brilho ficou bem forte, até o arredor ficou mais escuro. Vou desativar a opção. Agora, quando eu ativar, você vai perceber que o brilho automaticamente irá se adaptar ao ambiente. Vou agora aqui ativar. Perceba que ele foi para o mínimo. E olha só o que ele fez. Ele já ajustou automaticamente para a quantidade de brilho necessária conforme a iluminação do ambiente em que eu estou presente. Ou seja, você acaba não gastando muita energia e nem forçando a sua vista com a quantidade de brilho desnecessária para você e nem talvez forçando por ter uma quantidade muito baixa. Mas fornecendo para você a quantidade de brilho necessária. Agora eu quero mostrar para você também que você consegue tanto colocar e retirar esse percentual que aparece da quantidade de bateria presente no aparelho. Para você fazer isso, é só você, aqui em configurações, você vir na área de notificações. Aqui dentro você vem em configurações avançadas. E olha só, tem essa opçãozinha bem aqui. Exibir porcentagem de bateria, tanto ativada ou desativada. E perceba que ela some se eu desativar ela. Então é uma opção ilegal. Se você não quer que fique aparecendo, somente o ícone você consegue desativar. Agora eu vou te mostrar como você consegue também aumentar as letras no celular. Isso também é possível. E para você fazer isso, você vem aqui em visor. Depois em tamanho e estilo de fonte. Bem, essa opçãozinha bem aqui. Quando você clicar aqui, você tem duas possibilidades. A primeira é deixar as letras mais escuras com a opção negrito. Eu vou ativar aqui agora, perceba que ficou bem mais escuro. E a segunda é aumentar o tamanho da fonte. Que eu vou colocar já no máximo para você ver bem a diferença que ficou. Olha como a letra agora está bem maior. E não para por aí não. Você também tem o estilo da fonte, onde você consegue colocar outros tipos de fontes de letras. Que vai ter um padrãozinho um pouquinho diferente. Eu deixo aqui no padrão mesmo. Mas aí você escolhe a que mais te agrada. Agora eu quero mostrar aqui para você como é que você consegue colocar ou retirar botões na tela. Se você comprou aí o seu celular, provavelmente vai estar um pouquinho diferente do meu. Veja que aqui na parte de baixo da minha tela não tem nenhum botão. E eu vou mostrar para você como você consegue colocar e retirar esses botões. Para isso você vem aqui em configurações. Na área de visor também. E temos essa opção bem aqui, barra de navegação. Aqui dentro, a sua opção, provavelmente se você nunca mexeu em nada, vai estar nessa de botões. E vai estar aparecendo esses botões aqui abaixo. E você consegue modificar para essa segunda aqui, a qual eu estou utilizando. E quando você seleciona essa opção, você vem aqui em mais opções que ele te dá duas possibilidades. Embora os botões sumiram, você também tem essa opção de deslizar a parte de baixo. E deslizar a parte dos lados de baixo. O que acontece? Essa de cima, os comandos irão acontecer de baixo para cima, nessas três linhas que temos bem aqui. Essa daqui é para voltar, como você acabou de ver que eu fiz agora. Essa do meio é para você ir para home. E olha só, acabei voltando para home. E essa última, abri todos os aplicativos que estão em segundo plano. Vou voltar para cá e vou colocar a dos lados. Aqui na dos lados, você faz um pouquinho diferente. Da direita para a esquerda, você volta na lateral. Da esquerda para a direita, você também volta na lateral. De cima para baixo, eu volto para home. Só que se eu colocar de cima para baixo e segurar mais um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. E agora mais uma dica boa para a sua visão, que é a possibilidade de trocar todo esse fundo em branco para o fundo escuro. Que é o modo escuro, o modo noturno. Quando você ativa, perceba que as letras agora ficaram claras e todo o fundo ficou escuro. Então vai trazer menos luminosidade para os seus olhos. Eu vou deixar aqui no claro mesmo para continuar mostrando as dicas para você. Agora uma outra coisa bem legal que os celulares da Samsung conseguem fazer de forma nativa é a possibilidade de duplicar aplicativos que mandem mensagens. Para você conseguir fazer isso, você vem aqui em configurações e aqui em recursos avançados. Aqui dentro nós temos várias opções, mas você se foca nessa aqui, Dual Messenger. Vou clicar aqui nela e olha só, eu tenho agora aqui o Facebook e o WhatsApp como possibilidade. Eu vou aqui ativar o Facebook porque o meu WhatsApp já está ativado. Vou ativar aqui, vou vir em instalar. Ele irá agora instalar o outro aplicativo, já foi instalado e eu quero mostrar a diferença aqui para você. Perceba que eu tenho um Facebook bem aqui na primeira aba e na segunda página eu tenho um segundo Facebook. Só que uma diferença, tem esse laranjinha bem aqui embaixo. O porquê isso está acontecendo? Isso é para você conseguir identificar, diferenciar qual é o Facebook normal e qual é o Facebook que foi duplicado, foi criado pelo próprio aparelho. E você conseguiria fazer isso com alguns outros aplicativos também. Só está aparecendo esses dois para mim porque são os dois que estão baixados. Agora uma outra coisa bem bacana que você consegue fazer nos celulares que muita gente não sabe é mudar os sons presentes nele. As pessoas acham que é o seguinte, você só apenas coloca para cima e para baixo e acha que é só isso que você consegue modificar dos sonhos, mas não é. Quando você clicar aqui, perceba que tem três pontinhos aqui em cima, clica neles, que vai agora abrir a possibilidade de opções de volume que você consegue modificar. Quando eu movimento aqui, ele já mostra aqui em cima para mim qual é o tipo de volume que eu estou modificando, como também aqui embaixo através dos ícones. Perceba que esse primeiro é do sistema, então eu consigo deixar sem nenhum volume o sistema, deixar no silencioso ou colocar no máximo. A mesma coisa acontece aqui com as notificações quando você for receber, o toque do celular, no caso aqui o meu está vibrando, por isso que não está tocando, já propositalmente. E a mídia, para quando você estiver com algum tipo de aplicativo que transmite, reproduz uma música, um vídeo, você modifica por esse, que é o que normalmente a gente acha que só diminuindo aqui está tudo certo, está tudo silencioso. Agora eu quero te mostrar como você consegue também organizar os aplicativos na parte da tela inicial. Está vendo que eles têm uns ícones grandes e uma limitação da quantidade disponível de aplicativos que você consegue colocar aqui dentro? É possível você modificar isso e é bem fácil. Você seleciona uma área que está em branco, sem nenhum aplicativo, segura por um pouquinho, vai abrir essas opções para você, você vem em configurações. Aqui dentro tem essa opção segunda aqui, grade da tela inicial. Quando você clicar nela, vai aparecer aqui para você como vai ficar depois que você selecionar as outras opções presentes. Eu vou colocar, por exemplo, 5x5, que vai significar o seguinte, temos 5 linhas e 5 colunas. 5 colunas, 5 linhas de disponibilidade. Perceba que os aplicativos também diminuíram, ou seja, eu posso colocar mais aplicativos aqui presentes nessa área da tela inicial, a mesma coisa nessa primeira página aqui. Então você coloca aí a opção que mais te agrada e depois você coloca em salvar. Vou vir em cancelar para que não ocorra nenhuma modificação e deixar da forma padrão que está aqui já presente. Agora eu quero mostrar para você também que ainda que você consiga aumentar a letra do sistema como um todo, é possível você também dar um zoom em tudo que está presente, não somente na letra. Vou te mostrar como é que você faz. Você vem aqui no visor, em configurações, e na área de zoom da tela. Perceba que está aqui na segunda opção, vou colocar na opção máxima. Agora você vai perceber que olha como modificou, ficou tudo bem maior. Vou voltar para você ver que não são as letras, mas o conjunto de informações como um todo que está agora maior. Mas eu vou voltar aqui para o formato padrão, que é o formato que mais me agrada. Eu tenho certeza que se você já gostava do seu Galaxy A23, aprendendo tudo isso, vai gostar ainda mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like. Quero ver a sua participação aqui no canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.